Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, uma palavra de Deus para a sua vida e hoje vamos falar não deixa o mal vencer, mas vença o mal com o bem. A palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo de número 17, diz assim, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque está fazendo isso, amontoarás, brasa viva, sobre a sua cabeça. Verso 21, não deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amados, é uma palavra muito forte, não pague o mal por mal. A nossa tendência natural, a minha tendência natural, é retribuir o mal com o mal. Se alguém me distratou, a minha tendência é me isolar. Mas a palavra do Senhor diz diferente, diz assim, não pague o mal com o mal, vença o mal com o bem. Sabe por quê? Aquele que está fazendo mal contra você, aquele que te distratou, ele está fazendo a própria natureza dele, está fazendo o que ele é. E quando você faz o bem, você está falando quem você é, a sua própria natureza, a natureza de Cristo. Então, pague o mal com o bem. A palavra do Senhor nos conta uma história, sabe de quem? De Isaac. Isaac, na terra dos filisteus, ele cavava um poço, eles entulhavam. Cavava outro poço, eles entulhavam. Cavava outro poço, e eles entulhavam. Mas Isaac continuou a cavar, continuou a cavar. Diz a palavra do Senhor, que teve uma hora que eles pararam. Isaac cavou outro poço, e teve água. E eles vieram até Isaac, conversar com Isaac, e Isaac deu a eles um banquete. Tratou o mal com o bem. Queridos, o próprio Jesus falou, não pague o mal com o mal. Se alguém te feriu, a face esquerda, dê a direita. Se alguém obrigar você a caminhar uma milha, caminhe duas. Se alguém quiser a sua túnica, dá também a sua capa. Mostra quem você é. Mostra que você é de Deus. Mostra que você é aquele homem, é aquela mulher, que vive o que diz a palavra do Senhor. E eu estou aqui te dizendo, fica firme, fica firme. Não seja igual, seja diferente. Se alguém te destratar, trate bem. Se alguém te odiar, ame. Aí sim, você vai vencer o mal com o bem. A única arma de vencer o mal é com o bem. A única arma de vencer o ódio é o amor. Sabe por que Jesus vencia todas as guerras? Sabe por que ele vencia todas as guerras? Porque Jesus era o príncipe da paz. Só o príncipe da paz consegue vencer uma guerra. Não é o estrategista de guerra, é o príncipe da paz. Então faça, faça o bem. A quem quer que seja, faça o bem. Ame todo mundo. Faça o bem aos seus amigos, aos seus inimigos, para o seu irmão, para o estrangeiro, para o órfão, para o necessitado. Fale, faça o bem. Que o Senhor te recompensará. Fica na paz. Até a próxima. Em nome de Jesus.